A presidenta Dilma Rousseff criticou em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador e também através do Twitter o encontro secreto entre o presidente interino Michel Temer e o presidente afastado da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, na noite de domingo no Palácio do Jaburu. Dilma postou no Twitter que o presidente interino não consegue nem governar sem conversar com o presidente suspenso da Câmara dos Deputados, que já foi denunciado pelo Supremo Tribunal Federal duas vezes. O Palácio do Planalto confirma o encontro e afirma que não há nada demais em Temer receber Eduardo Cunha e que a conversa seria para discutir a conjuntura política. Já Eduardo Cunha nega a reunião. Na semana passada, Temer já havia confirmado em entrevista que continua conversando com Cunha e afirmou que se trata com preconceito a manutenção de conversas com pessoas investigadas. Para a presidenta Dilma, o encontro entre Temer e Cunha e as negociações pelo impeachment traduzem a fragilidade do sistema político brasileiro.